Vamos entender então agora o porquê dessa preferência pelo papel principalmente entre os adolescentes. Dois fatores são determinantes para esse tipo de escolha. O primeiro é o cansaço dos olhos. E o segundo é que as mídias digitais ajudam você a se distrair com mais frequência. No final das contas, o pessoal acaba mesmo é preferindo um bom e velho caderno. Nessa escola vamos conhecer a aula de uma turma de quinto ano. A professora conta com a ajuda de um tablet e uma lousa eletrônica, com projetor para planejar as aulas. Aqui tem tecnologia. Acompanhar essa evolução faz necessário hoje as tecnologias para somar com a educação. Mas se você for ver, nas carteiras não tem nenhum celular ou tablet com os alunos. Tudo é feito com cadernos e apostilas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as crianças explicarem para a gente. Conforme eu vou escrevendo eu consigo guardar mais rápido. Parece que tecnologia atrapalha um pouco no ensino. Dependendo da situação. E aqui na live todo mundo prefere o papel. É mesmo? Isso aí. Bom, tecnologia é legal também, mas o papel até o cheiro eu gosto, viu? Tchau.